Tiro Lipa pode perder o seu programa no SBT. É, meus amores, não está fácil pra ninguém, muito menos para os multimilionários como o Tiro Lipa. Pois é, ele que recentemente ganhou um programa chamado Circo do Tiro, lá no SBT, aos sábados. Esse programa já está na corda bamba, porque o único patrocinador dele caiu fora, gente, pulou do barco. E é assim, gente, é uma cota bem simples, bem simbólica, de 26 milhões de reais, gente. Só isso, para manter um programa desse. Somente isso. E o único patrocinador dele não é qualquer um, não, gente. É o Best Friend Forever, o Wesley Safadão. Ele mesmo, o dono do BetVip, que é o único patrocinador do Circo do Tiro, está pulando fora, pulou do barco. E agora? Como que vai ficar o Circo do Tiro, gente? Aí virou uma incerteza, né? Será que o SBT vai bancar tudo isso? Vale ressaltar que o SBT está reduzindo, está demitindo, está apertando o cinto, porque as coisas lá não parecem que não estão assim tão fáceis, né? Então, eu acredito que o Circo do Tiro não vai ser bancado, pelo menos por esse valor, pelo SBT. Agora, ai do Tiro Lipa, e atrás de outro patrocínio, né? A altura que consiga bancar toda essa estrutura. Vale lembrar, gente, que é uma mega estrutura. E lembrando também que esses 26 milhões de reais, assim, tentando justificar, né? Eu acredito que seja uma justificativa, é porque, para quem não sabe, o SBT que vai até o Circo, não é o Circo que vai até o SBT, né? O Circo não é montado dentro lá do SBT. Então, eu acredito que essa logística fica ainda mais cara. Levar todos os equipamentos, câmeras, produção, sabe? Gente, é muita coisa. A estrutura de TV é muita coisa. E ainda mais fazer uma gravação externa. Então, assim, naquela estrutura que é o Circo. Então, realmente, é muita demanda. É muito caro. Então, vamos ver no que vai dar, né? Eu acredito que se realmente o Tirulipa quiser manter esse programa, que eu já vi ali em alguns sites de notícia, que ele realmente está conseguindo alavancar a audiência, está conseguindo conquistar o público, ele precisa fazer alguma coisa. Sei lá, tirar do bolso, achar outro patrocinador, ou até mesmo achar alguma forma de reduzir os gastos. Vi algumas pessoas nos comentários falando, né, que ele poderia, tipo assim, montar no Circo, no próprio SBT, né, para diminuir os gastos, diminuir os custos, porque realmente é uma logística muito cara. Então, assim, botar um Circo dentro de um estúdio, sabe? Mas aí, querendo ou não, toda aquela estrutura vai diminuir, vai mudar visualmente. Não sei se vai agradar tanto o público que já está acostumado com aquela estrutura. Mas é uma opção, né? É uma opção. Agora, resta ver como é que vai ser. Coisas de milionários a gente não entende, né? A gente só fofoca. Então, vamos aguardar para ver no que é que vai dar. Mas e você? Gosta do programa Circo do Tiru? Você assiste todos os sábados? Ficaria triste se o programa fosse tirado do ar? Já deixe aqui nos comentários a sua opinião.